Desculpa, também com a presença do deputado Gustavo Santana remotamente, a gente vai suspender os trabalhos para que a consultoria possa nos assessorar na finalização do parecer. Estão suspensos os nossos trabalhos. Deputado Gustavo Santana, deputado João Leite, que considerando ainda que necessitamos de alguns ajustes finais, ainda no parecer, a presidência retira a matéria da pauta e providenciaremos uma extraordinária para segunda-feira, às 15 horas. Até por lá nós teremos a tranquilidade de poder acertar os últimos detalhes do parecer que será votado, com as graças e a bênção de Deus, já na semana que vem, segundo turno. Indago aos deputados se estão de acordo. Deputado Alegrilo, deputado Bruno Ingram. Sim, seu presidente. Sim, seu presidente. Ok. Agradecemos a presença do deputado Gustavo Santana remotamente, do deputado João Leite. E cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.